Praticar esportes, previne doenças, ajuda com a saúde física e mental e combate o sedentarismo. Hoje o Brasil tem o maior índice de sedentários da América Latina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 47% da população brasileira é sedentária. Mas se depender dos acadêmicos de educação física e licenciatura da UFSM, esses números não vão se repetir. É por isso que o Festival de Atletismo chegou na sua terceira edição, no dia 2 de julho. Estudantes de escolas públicas de Santa Maria, Tupan Seretã e Toropi foram convidados a vivenciar a prática do esporte. Você sabe que o atletismo da UFSM tem sido muito vencedor nos últimos anos. E essa preparação deve começar logo quando os atletas ainda são pequenos. E é por isso que os estudantes aqui da UFSM e da disciplina de Atletismo 2 proporcionam um dia de mostrar um pouco mais esse esporte. E nessa experiência, os acadêmicos viram professores. Como é que é essa experiência então do aluno virar professor no dia de hoje? É uma experiência muito boa, muito gratificante. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, então essa oportunidade aqui de todas as crianças estarem aqui praticando o atletismo, que é a modalidade que está sendo trabalhada hoje, é uma modalidade que eu gosto muito, é muito, muito gratificante. A gente teve um trabalho ao longo de todo o semestre projetando as aulas, o que seria trabalhado hoje, fazendo projeto, questão teórica, atividades, alguma coisa que está errada. Então ver agora que está tudo funcionando e tudo que a gente criou durante o semestre é muito bom mesmo. Esse evento, o terceiro festival do atletismo, a vivência capaz de transformar, é no sentido de proporcionar a oportunidade para nossas crianças da escola de virem para a universidade, de praticarem o atletismo, de terem o gosto pela prática da atividade física. Estamos sempre tentando aproximar a comunidade da universidade. Então é com muito orgulho que a gente traz esse terceiro festival do atletismo aqui na universidade, e sempre no sentido de agregar, de trazer novos conhecimentos para a nossa comunidade e mostrar a importância que a universidade tem. Esse evento é organizado pela turma de atletismo 2 do curso de educação física da licenciatura aqui do Centro de Educação Física e de Esportes. Então ele vem no intuito realmente da turma fazer o projeto, elaborar, organizar e executar. No evento, a criançada pôde aprender mais sobre a técnica da corrida, do salto em altura e do arremesso com muita empolgação. Mesmo com um frio de 3 graus dessa manhã em Santa Maria, a gente está com uma gurizada aqui, que está muito feliz aí por estar correndo, trabalhando bastante com o atletismo. Vou falar com a Isabelle e com o Cauê, que são lá, aí de Tupã. Vamos falar um pouco como é... E está com frio, Isabelle, hoje? Um pouco. Mas e como é que está sendo correr aí, trabalhar o atletismo? Está gostando? Está com mais calor. Está gostando? Sim. Já tinha praticado o atletismo antes aí, Cauê? Sim, eu só não tinha praticado aquele lá e o salto, que eu nunca tinha praticado, só a corrida aqui. E o que você está aprendendo hoje? É bem legal, aprendi como é que salta essas coisas, por causa que eu não sabia o salto de tesouro. Essas coisas aqui tem novas. E a Ana também, aqui de Santa Maria, da Escola Santa Marta. Ana, como é que está sendo essa experiência hoje aqui com o pessoal? Está sendo bem legal, estou gostando. E o frio aí, não tem problema? Tirando o frio, está bom. Proporcionar uma vivência social e esportiva, adaptando modalidades do atletismo, possibilita o primeiro contato de muitos com o gosto pelo esporte, colocando o corpo para funcionar e a saúde em dia. Esse evento, acho que vai ser muito importante para a formação das crianças, também para a gente apresentar um pouco do atletismo para eles, porque nas escolas a gente não tem muito essa vivência, então é mais aquele negócio de jogar bola, basquete, vôlei, então acho que aqui a gente vai dar um pontapé inicial para eles se interessarem mais pela modalidade e assim poderem buscar mais conhecimentos. Música 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 Música